André, aqui no Guia Pepeleco a gente encontra tudo pra festas, gastronomia, oportunidades, transportes, materiais de construção, bed shopping, saúde e beleza, marido de aluguel... André! Não, não sou eu, mas tem isso e muito mais. Adquira uma Pepeleco em um dos nossos clientes anunciantes. Acesse ainda o nosso site pepeleco.com.br Lá você encontra cupons e descontos, vagas de emprego, notícias da região 24 horas, a revista no formato online, links direcionados, o relatório dos nossos eventos, dos nossos sorteios de prêmios e, é claro, os melhores comércios da região. Pepeleco, o seu guia de compras de Taubaté. Porque quem é sempre visto, é sempre lembrado. É isso aí!